A CIDADE NO BRASIL Eu não prometo que a senhora não pode cumprir. Cala a boca, minha mãe. Levanta, mãe. Calma, não precisa prometer nada. Eu é que tenho que pedir desculpas. O Thor tinha razão quando disse que eu acabei com a calma de todo mundo quando eu voltei. Não tinha razão ou coisa nenhuma. Inclusive, ele nem tá dormindo de remorso de ter falado aquelas coisas pra você. Não é, Thor? É, mamusca. É Apolo. Bobagem, minha mãe. Musca, eu tenho uma senhora ali na porta. Dona Germana, a que devo a honra da sua visita... Esse é o meu filho Apolo que chegou lá no Nordeste, que ele tava lá com Ulisses, né? E esses aqui são o Thor, Dionísio, Abelarda. Aquela é a Tina, viu? É uma amiga, viu? Cumprimentem a dona Germana, meninos. Tudo bem, dona Germana? Prazer. Prazer, Apolo. Prazer. Meu Deus. É impressionante como você se parece. A senhora veio pegar as receitas, né? Então, as receitas vão pegar lá no... Todo mundo no trailer. O que que tão parados aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos trabalhar. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando rápido. Todo mundo no trailer. Vai, trabalha direitinho. O que é mentira, Edilácia? Mentira, Jeanine. Você me disse que Ulisses e o Apolo estavam no Pará, que iam demorar muito para voltar. O Apolo está aqui mesmo, na sua casa. Por que você fez isso, Edilácia? Parece que você gosta de complicar a vida. Fica inventando mistérios, mentindo, disfarçando. Por que inventar mais sofrimentos? Eu que fico inventando sofrimentos. Fui eu que arranquei um pedaço de mim há mais de 30 anos. Eu tenho o direito de proteger o meu filho. De mim, Edilácia? Dele? Dele? Você está sempre do lado dele? Você impediu que ele tirasse o meu filho de mim? Ajudei você. Eu nunca contei para o doutor Afonso que... Impressionante. Pensei que eu estava vendo o Paco na minha frente. Realmente, eles são muito parecidos, mas você não estava vendo o Paco. Você estava vendo o Apolo. O Paco a gente nunca mais vai ver. Germana, eu não quero que você venha à minha casa. Nunca mais. Edilácia. É o direito que eu tenho. O que eu estou te dizendo? O Afonso já destruiu um filho meu, não vai destruir outro. Presta atenção. Eu não quero que você volte aqui. Nunca mais. O Afonso já destruiu um filho meu filho de mim. O Afonso já destruiu um filho meu filho de mim. O Afonso já destruiu um filho meu filho de mim. O Afonso já destruiu um filho meu filho de mim. O Afonso já destruiu um filho de mim. O Afonso já destruiu um filho de mim. O Afonso já destruiu um filho de mim. Amém.